O MDF é composto por pó de madeira e resinas prensadas. Por isso, ele não tem textura, ele não tem veios. Ele é totalmente uniforme e plano. Ele é agradável ao corte, mas tem uma tendência de esfarelar por ser composto por pó. Por isso, muitos gravadores gostam de passar uma ou duas mãos de goma laca antes de começar a gravar, para que ele fique um pouquinho mais resistente e segure melhor a gravação. Como ele é um material muito macio também, ele tem baixíssima resistência a tiragens. Se você fizer muitas tiragens, especialmente na prensa, ele vai começar a deformar e, dependendo do caso, até começar a desmanchar e esfarelar completamente. Legenda por Sônia Ruberti